Eu vou estar a aplaudir. Queres parar com isso? Acabou. Pronto, começamos a jogar. Vim lá, bolso. Agora. Vim lá, bolso. Alguém abra a porta. Não podemos deixar que entre a porta, é muito perigoso. Aqui está a abuela. Deixa a minha abuela entrar. Vim lá, vela pequena. 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 Vim lá. Vim lá. Vim lá. Obrigado.